O papai tá filmando, vem, pode vim, eu tô filmando Queria que você me levasse mais fundo, mas não no... Depois do meu carro que eu queria Eu vou com o Abraão lá, a senhora vai ficar aqui? Vou ficar até, ela disse que ia fazer o almoço 10h30 É Falei, então deixa eu ficar tudo aí, fala um pouco